Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos jogar as fases à noite na Cidade Perdida, olha só. Visite o templo durante a noite, explore os seus segredos escondidos na escuridão. Bom, isso aqui vai ser bem desafiador né, a Cidade Perdida é um mundo com mais abundância de sóis, mas agora vai estar à noite. Enfim, vamos ver o que vai acontecer valendo 4 mil moedas, vou jogar as 5 primeiras fases nesse vídeo e no próximo eu farei as 5 últimas. Se você chegou agora e não acompanhou a minha gameplay lá no Egito Antigo à noite, vou deixar a playlist aqui nos cards, dê uma olhadinha lá depois, foi bem divertido. Ok galera? E lembrando que as fases aqui nos mundos eu estou colocando em uma playlist separada aqui no canal, tem 3 playlists do Eclipse. Vamos começar então, fase 1, mas antes você já sabe, é hora de mandar salve para os inscritos. E o primeiro desse vídeo vai para Zin, que já pediu há vários vídeos. Salve para você amigo Zin, um abraço, chegou seu dia. Ok, bora então, fase número 1. Não se esqueça de deixar o like no vídeo pessoal e também se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Caramba, já está a noite aqui. A cidade à noite é uma vista e tanto. No entanto, os zumbis ainda estão aqui. Eles pensam que atacar a noite é mais fácil. O mistério do templo deve ser protegido desses aventureiros perdidos. Tá bem então, hora de chutar o traseiro desses zumbis. Ok, vou montar meu deck. Já já eu volto. Estou de volta galera, vocês não reparem que o meu nariz está muito vermelho, tá? Porque eu já espirrei hoje o dia inteiro, que está fazendo um frio doido aqui. Enfim, vou usar esse deck aí, tá? Vou aproveitar o reforço da repolho opulta lá no jardim, já que essa fase aqui não deve ser muito complicada. Vamos nessa. Vou colocar... Pode ser aqui, vai. Tentar colocar os repolhos mais atrás. Lost City One Moonlight Jungle. Coloca aí o cogumelinho de graça. Lá vem um zumbinho. Aqui é bom usar esses cogumelos custo zero. Porque como a produção de sóis é bem escassa, né? Aí vale a pena. Eu coloquei o meu no nível 3, seguindo a orientação de alguém, que eu não me lembro mais quem é. Aí nesse nível ele atira mais rápido, só que causa menos dano, né? Começar a colocar aí a lança seiva. Pode dar uma acelerada, que aqui fase 1 é mais tranquila, né? Ó, já vai morrer ali o cogumelo. Coloca outro. Matou ali, ótimo. Põe outra lança seiva aqui embaixo. Ó, aqui não tem nada. Meu Deus. Ah, vai. Não congelou ele, não? Será que é porque já tinha passado muito? Deve ser. Correu. Ok, coloca isso aqui aqui. Ali no meio ainda não tem lança seiva. Até agora eu não consegui colocar nenhum repolho. Mas eu vou resolver isso já já. Tá lá o primeiro. Matou ali, ganhei moeda, ótimo. Por enquanto tá tudo sob controle. Mais um repolho pra cá. Ali os zumbis estão chegando. Coloca repolho lá. Impressionante como que a lança seiva ajuda muito aqui no Eclipse, né? Tem que ver a lança seiva no jogo normal. E ver aqui no Eclipse. É uma diferença e tanto. Devolve esse cara. Joga ali pra direita, que tá chegando muito perto. Agora eu vou colocar aqui na frente mesmo. A produção de sóis agora já tá boa. Aqui embaixo é que tá meio estranho. Vamos ver se consegue dar uma segurada aí. Joga esses dois pra direita. Agora é só o repolho que tá causando dano, né? Muito bem. Gostei bastante aqui do cenário, né? À noite. Eles escureceram aí as tonalidades mais amareladas, né? De sol. Olha só. Agora é só esperar o repolho acabar de matar os zumbis na suavidade. Pega as moedas. Mais moedas. Outra moeda. Ali acabou matando, né? Mas eu reponho. Coloca outro aqui pra ficar bonito. Agora tem que esperar o zumbi cair. Caiu. Tá lá, galera. Fase 1 concluída. Vamos partir pra 2. Mas antes, vou mandar mais um salve. E ele vai para Peixin BR. Salve aí, amigo Peixin. Um abraço. Tudo de bom pra você. Vamos lá, então. Fase número 2. Não deixe os zumbis pisarem nas flores. Já começo. Libélula e balde. Muito bem, galera. Tô de volta. Tô indo pra minha segunda tentativa aqui nessa fase. Porque na primeira, eu me distraí com uma libélula. E o zumbi acabou pisando na flor. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vou colocar o solar gomelo. Pode ser aqui. A libélula tava passando cá embaixo. Aí eu tava ali desesperado pra matar ela. E o zumbi vindo cá em cima. E eu nem... Ai, ai. Vou colocar esse negócio aí mais barato. Coloca outro. Esse cogumelo custa zero. Você tem que encher o campo dele, né? Pega ali em cima. Agora eu vou colocar outro lá. Você vai matar, né? Tá, vai matar de boa. Põe um aqui embaixo. Ele tá vindo um cone. Coloca você. Vou dar uma congelada ali pra ganhar um tempo. Por enquanto, eu não vou nem colocar a lança-seiva, não. Justamente por causa disso daí, ó. Preciso de sóis pra hora que vem mosquito. Libélula. Mosquito, libélula. É uma coisa de doido. Põe aqui. Coloca um aqui embaixo. Lá em cima eu vou ter que dar uma congelada. Aqui também tá querendo passar, né? Dois não conseguiu dar conta, obviamente. Vamos lá. Vou tirar aqui, que daí eu já ponho... Ó. Lá vem duas libélulas aqui embaixo. Coloca um repolho pra cada uma. Matou. Ótimo. Agora ali, lá vem o balde, né? Coloca aí a lança-seiva pro balde. Lá em cima tem que congelar, que senão não vai dar tempo. Coloca aqui. Agora a produção de sóis já tá me agradando bastante. Vamos lá. Preciso colocar um repolho ali em cima pra garantir. Maravilha. Ali vai matar de boa. Ótimo. Agora um lança-seiva ali pra segunda fileira. Aqui é bom dar uma congelada, porque tem vários zumbis se aproximando. Coloquei o lança-seiva no lugar errado. Ok. Põe dois aqui, que daí ajuda a bater. Pode acelerar o tempo, que por enquanto tá suave. Moeda. Eu vou colocar esse lança-seiva atrás ali, porque tá me incomodando imensamente. Ó, o zumbi chegando aqui, ó. Devolve ele. Muito bem. Coloca esse aqui. Lá vem libélula lá em cima. Repõe rápido. Aqui, agora tá... Tá de boa. Vou até começar a adiantar os repolhos aqui. Muitos baldes, né? Matou lá. Agora aqui em cima. Congela. Os repolhos estão batendo ali loucamente. Agora lá vem o balde. Põe lá em cima. Mais libélulas. Morreu. Lá vem a última horda. Pode colocar mais lança-seiva, né? Que a lança-seiva aqui causa dano. Então, quanto mais você colocar, melhor. Não custa nada, né? Eu não coloquei atirador a longa distância. Lá embaixo acabou. Vamos ver onde vai acabar primeiro. Acabou no meio. Acabou lá... Acabou no meio. Acabou lá em cima aqui. Falta ali. Maravilha. Tá lá fase 2. Pampam. Pegamos moedas à vontade. Vamos pra fase 3. E o terceiro salve do vídeo vai para a Elaine Franco. Salve, amiga Elaine. Obrigado por participar do vídeo. Valeu aí. Vamos seguir então fase 3. Não gaste mais que 1.250 sóis. Paraquedista e a do guarda-sol. Beleza. Eu vou montar o deck. Já, já estou de volta. Segunda tentativa nessa fase. Por quê? Porque na primeira eu fui tapeado. Olha só o sujeito que me ferrou aqui na última horda. Vocês vão ver o que vai acontecer. Calma aí. Vou levar o espinho. Quero ver se ele vai me sacanear de novo. Sacaneja, tá? O cara... O cara foi aparecer na última horda de montante. Eu não tive nem chance. Coloca aí a mini batata mina em cima do espinho. Vou ser aqui. Você pode ser aqui na frente. Outra batata mina aqui. Eu vou encher isso daí de espinho. E pronto. Só falta o espinho não matar o zumbinho. Ah, não matou não. Maravilha. Não é que não matou? Deve estar causando um dano bem baixo, né? Porque eu diminui o custo dele para o mínimo possível. Colocar aí pelo menos umas três fileiras. Vamos ver se dá. Pode acelerar o tempo aí. Senão vai demorar demais. Ficar de olho ali na... Contador de sóis, né? Para você aqui. Você cá. Tempo está acelerado. Tempo está acelerado. Nossa, ela conseguiu chegar cá atrás. E colocar três fileiras, né? Você aqui. Repõe logo. Morreu. Tá, vamos ver. 50. Lá em cima. É, o bom é que vai dar para fazer quatro fileiras de espinhas. Aí eu quero ver quem vai passar. Ai, ai, ai. Não é que ela passou? Ai, ai, ai. Nossa, ela... Nossa. Chegou cá embaixo. Tranquilo. Matou ali. Ainda falta um spin para essa fileira. Tá, agora eu tenho que segurar aqui do jeito que der. Aqui tem os carrinhos, né? Qualquer coisa é só deixar o carrinho ser feliz e pronto. Tempo está acelerado. Morreu o cogumelo, você vai e repõe. Pode colocar a batata mina em cima do spin também. Eu sempre esqueço de fazer isso. Morreu aqui embaixo. Repõe lá em cima. Tá, que está explodindo. Olha só a sacanagem. Olha aqui. Olha isso. Olha isso. Tem 200 paraquedistas em cada fileira. Agora eu quero ver quem vai ser homem o suficiente para chegar aqui. Quero ver. Quero ver. Vem, vem. Vem você também. Chega aqui. Ih, pior é que eles estão chegando mesmo. Ai, ai. Meu Deus do céu. Não, meu filho. Por que vocês estão tão agressivos assim? Vocês estão agressivos demais. Eu não posso colocar mais nada. Ah, que ódio. Odeio perder carrinho de burrice. Ah, não. Vou mandar mais um salve. E ele vai para... Marco Neocamp 078938. Engraçado que eu já mandei salve nessa semana para uma pessoa que chama Neocamp. É parente seu, Marco? Salve aí para você. Tudo de bom. Vamos lá, então. Fase 4. Ai, ai. Esses paraquedistas. Agora tem o devorador, né? E mais uma leva de paraquedista. Vamos lá montar mais um deck, então. De volta, galera. Vou usar esse deck aí, dessa vez com o Esporogumelos. Vamos embora. Ai, ai. Ainda não me recuperei daquele carrinho perdido de bobeira. Ali também foi burrice minha. Eu tinha que ter colocado... Não quero nem conversa contigo, não. Eu tinha que ter colocado a batata mina cá atrás também no solar gomelo. Eu não coloquei, né? Ai, ai. Fazer o quê? Morre, praga. Será que esse aí é irmão da construtora? Deve ser. Põe aqui. Ah, olha só. É muita chuva de paraquedista. Põe aqui. Gerou um cogumelo lá pra mim. Ótimo. E agora? Mata esse cara aqui. Vai matar, né? Obrigado. Preciso colocar lá em cima agora e aqui embaixo. São dois paraquedistas. Lá vem um balde. Ok. Por enquanto tá conseguindo lidar. Matou geral. Ótimo. E aqui embaixo não tem nada ainda. Quem vai produzir sóis? Boa. Primeira horda. Olha só isso. Olha só isso. Meu Deus do céu. É muito paraquedista. Que isso, ó. Agora explode todo mundo também, ó. Essa explode 3 aparece em 10. Ainda bem que ainda não apareceu o devorador, né? Congela aqui. Congela aqui. Haja paraquedista, credo. Olha só. Já estão chegando em cima aqui já, ó. Matou. Moedas. Enchendo o campo de cogumelo. Olha que beleza. Agora é hora de lidar com os baldes. Matou tudo. Olha só. Chegou o devorador. Congela ele aí. Dá uma explodida nele. Não para de cair. Cogumelo ali. Olha só. Só falta na última horda cair leve de paraquedista aqui perto da minha casa. Só falta isso. Campo lotado. Aqui embaixo está cheio de gente, hein. Nossa, mas está lotado aqui embaixo. Caraca. Devolve esse povo. Já que eu queria... Faz algum sol aí para mim rápido. Espera aí. Agora explode. Agora explode. E acabou. Muito bem. Conseguimos a fase 4. Vamos para 5. Muito bem. Hora do quinto salve, galera. Ele vai para... Carina Bueno da Mata. Carina Bueno da Mata. Salve para você, Carina. Obrigado a todos que participaram desse vídeo, ok? Vamos lá. Última fase desse vídeo. Espero que seja uma coisa suave. Gaste 3 mil... Ah, tá. Gaste 3 mil sóis para quebrar as estátuas antes da horda final. Que negócio da estátua, né? Vem o velho da caveira turquesa. Vamos ver aí que deck que eu consigo para essa fase. Já, já eu volto. Estou de volta, galera. Acho que já é a minha terceira tentativa nessa fase aqui. Nossa, eu perdi ali por pouco. Ai, que pena. Vamos lá. Faltou jogar o negócio aqui uma vez só. Sacanagem. Convergente é o nome da fase. O problema é que 3 mil sóis, né? Eu tenho que jogar... Eu tenho que apertar 3 vezes em cada estátua dessas. O problema é esse. Faz os sóis aqui. Lá já está acertando. Então congela aqui. Coloca ali embaixo. Congela você. Põe você aqui. Olha só esse zumbi que aparece aí. Ele é mó estranho. Ele fica parado aqui. E não faz nada. Nem mata minha planta. Nem avança. O cara fica paradaço ali, ó. Só que aí se eu coloco um atirador aqui... O atirador primeiro tenta matar ele pra depois acertar o que vem lá atrás, né? Talvez a intenção seja essa mesmo. Servir de distração... E os zumbis que vem lá atrás. Congela aqui. Enquanto isso, eu estou fazendo sóis ali loucamente. Ó, matou. Congela esse cara. Ó, lá veio outro aqui. Ó, lá veio outro aqui. Congela aqui. Põe você aqui. Ó, vamos jogar aqui uma vez. 500 sóis se foram. Três fileiras de cogumelo. Capricha aí. Faz mais. Joga de novo. Ó, o montante que está chegando aqui, ó. Vai lá em cima. Congela. Aqui vai ter que ser feijão mola. Chegou muito em cima já. Joga aqui. Beleza, metade. Conseguimos. Preciso botar um atirador aqui rápido. Vamos lá, vamos lá. Enche esse banco de sóis aí rápido. Beleza. Joga um ali. Preciso de mais mil sóis. E aí teremos a vitória. Não posso deixar chegar na última ordem. Tem que ser rápido. Beleza. 225. 300. Tá lá. Concluído então, galera. Agora joga esse polvo lá pra trás. Agora tem que colocar aqui o lança-seiva. Tenta proteger os sóis aí loucamente. Esse zumbi é chato, hein. Congela aí todo mundo. Lança-seiva aqui. Põe um lá em cima. Agora você aqui. Nossa, tem muito zumbi ali naquela fileira do meio. O que que tá acontecendo com aquela fileira? Meu Deus. É muito zumbi. Meu Deus. O que que é isso? Vai, atira lá. Última horda. Felizmente. Mais dois caveiras turquesas aqui na minha cara. Parados. Tentando atirar no além. Mas agora já tem... Já tem cogumelo ali à vontade pra eles. Olha só que espetáculo. Matou ali. Matou lá embaixo. Matou esse aqui. E tá lá. Passamos a fase 5. Muito bem, galera. E com isso, terminamos esse vídeo. No próximo, eu jogarei as 5 fases restantes. Beleza? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like. E também de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo, hein, galera. Grande abraço. Tchau, tchau. E eu fui. Ainda não tem 500. Joga pra lá. 500. Preciso de mais... Não! Não, não, não. Ai, ai... Não, não, não. 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 Obrigado.